Com a saída do paraquate do mercado, a Helm nos trouxe uma excelente ferramenta para controle das ervas da linha de difícil controle. Também em seu portfólio, conta com excelente fungicida para controle das principais doenças da cultura do milho. Acompanhe agora nosso parceiro a Helm. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Fábio, sou coordenador de marketing da Helm, na Regional Sul. E nós viemos aqui hoje para falar para vocês sobre manejo de plantas daninhas em pré-plantio e dessecação na cultura da soja. E também vamos falar um pouco sobre manejo de doenças na cultura do milho. Como todos sabem, no ano de 2020, o produto paraquate foi banido do mercado brasileiro. E a Helm, antevendo esse fato, lançou o Helmocuate, que é o nosso produto à base de Diquate, um herbicida não seletivo. É empregado para o manejo pré-plantio da soja e também para a dessecação da soja, antecipando o plantio, uniformizando a colheita e deixando o plantio da segunda safra de milho na época mais adequada. E visando o manejo de doenças, tanto na cultura da soja como na cultura do milho, a Helm posiciona o Helm Star Plus, um fungicida à base de estribulina e triazol, indicado para o manejo das principais doenças, tanto na cultura da soja como na cultura do milho. E para maiores informações sobre Helmocuate e Helm Star Plus, os dois produtos que fazem parte da melhor campanha da nossa história, procure o corpo técnico da Agro100. Tec100. Foco em produtividade. Boa tarde.